Olá meu povo, seja bem-vindo a mais um vídeo no canal, vídeo de hoje eu quero mostrar pra vocês as minhas últimas comprinhas do ano, essa de hoje, tá? E lembrando pra vocês também, se vocês não viram aí no vídeo que eu gravei mostrando a feira livre da cidade de Poções Bahia, você dá uma olhadinha lá porque eu gravei a feira, todo lugar da feira livre e também comprando essas coisinhas aqui, gente, tá? Se você não viu esse livro, corre lá e vê lá que é muito interessante vocês conhecerem a feira livre de Poções Apesar de um quarto não ter pessoas e a cor das chuvas, a maioria das estradas da região está toda interditada o pessoal tá sem poder ter acesso pra vir pra cidade, né? Mas é isso aí, então vamos pras nossas comprinhas mostrar tudo pra vocês. Aqui eu comprei um cacho de banana, tá madurinho, ó, banana natural tá aqui, o povo aqui já comeram umas aqui, gente, eu comprei alface alface roxo vou colocar aqui comprei a cebola uma toquinha de cebola ó comprei a minha batatinha vocês podem ver lá, tá tudo lá no meu vídeo lá no meu vídeo anterior comprei dois reais de geló, geló tá muito bonito, olha dois reais aqui de geló a cebola foi dois, essa batata aqui também foi dois dois reais aqui eu comprei dois pacotes de coco fresco ralado ele fez pra mim dois por cinco, foi o meu amigo meu amigo Silvan meu amigo Silvan, hein, que tá inscrito no meu canal, que ele assiste os meus vídeos sempre tem que deixar no seu comentário e aqui eu comprei, gente, uma carninha também, né uma carninha de vaca, de boi comprei aqui uma abóbora essa abóbora também foi cinco reais ó, balogrado por cinco reais meu cacho de banana também custou cinco saiu um preço bom, né, porque só a dúzia custa dois e cinquenta, três reais aí eu comprei esse cachinho aqui, ó por cinco reais comprei também uma carninha de porco, na mão do meu irmão e esse peixe comprei um peixe com matão, eu gosto muito de peixe peixinho com matão da hora aqui, salgado e também umas asinhas de galinha, né, gente ela tá meia congelada ainda as asinhas de galinha e tem uns ovos aqui que eu ganhei, né um amigo nosso que deu acho que tem mais de quase duas dúvidas de ovos que eu ganhei hoje umas duas e meia por aí e também, gente, sem deixar, né, de falar pra me mostrar essa belezura aqui que eu comprei hoje na feira também na mão de uma amiga minha custou dez reais essa planta eu gosto muito dessa planta eu tenho aí de dois tipos dela esqueci o nome dela agora aí eu comprei ela por dez reais na mão de uma amiga minha então esse foi o vídeo de hoje espero que vocês tenham gostado se inscrevam no canal deixem o seu joinha e fiquem todos com Deus eu vejo vocês até o próximo vídeo tchau